5 dicas? Não, gente, vou dar uma só. Oi pessoal, eu sou a Michele Correia, trabalho aqui no Megapolo Moda, no departamento de central de experiência do cliente e estou aqui hoje para dar uma dica prática que eu acredito que você já utilize na sua empresa, mas talvez você não saiba que isso chama-se clusterização de base. O que significa isso? É você trabalhar o seu cliente por segmento. Como segmentar sua base de clientes? Bom, você deve ter lá vários tipos de cliente. Você tem aquela cliente que vem uma vez, compra tudo na sua loja, do mais caro, do melhor. Como assim? Como você também deve ter seus clientes que vêm só em época de promoção? O que nós fazemos dentro da empresa? Nós pegamos toda a nossa base de cliente, todo o ciclo de vida desse cliente e clusterizamos. Colocamos isso em dados e através desses dados é que a gente começa a trabalhar para poder performar melhor em vendas. Quando você consegue fazer o desenho de toda a sua base, do histórico de compras do seu cliente, você consegue vender melhor. Por exemplo, chegou uma mercadoria nova e você já tem mais ou menos quem são os clientes que vão consumir aquela mercadoria. Então, automaticamente, você vai ofertar o produto que você tem certeza que esse cliente vai levar. Quando você faz uma promoção na loja, por exemplo, se você tem todo esse histórico de vida do cliente e você sabe que ele só compra promoção, durante o período de promoção, você vai criar campanhas para o perfil de cliente que só consome esse tipo de ação. Através do Excel, do próprio Excel, você pode criar essa planilha com o nome dos clientes, o que ele costuma consumir, a frequência de visita dele na loja, aproximadamente esse ticket médio que ele costuma consumir e com isso você consegue criar a sua comunicação e fazer disparo, até pelo WhatsApp mesmo. Por exemplo, se você compra semanalmente, chega na segunda-feira ou se você compra durante a semana, na sexta-feira, no final de semana que a gente sabe que é o nosso melhor dia de vendas, você pode fazer esse disparo antes para esse cliente, para avisar para ele que aquela mercadoria que você comprou, você comprou especialmente para ele. Depois da venda realizada, nada melhor do que você ligar para esse cliente e perguntar para ele e aí, você conseguiu usar a peça? Ficou de acordo com o que você estava querendo? Ou pedir para esse cliente, caso ele tenha gostado do produto, para ele poder tirar uma foto no dia que ele estiver usando, postar nas redes sociais, marcar a tua loja, isso é muito bacana. Melhor retorno é o boca a boca e isso quando o cliente faz, com certeza o retorno é muito melhor. Bom, e depois disso, com o feedback positivo do cliente, não tem erro, esse cliente já está fidelizado e a partir daí você vai começar a criar uma história infinita com ele, de várias possibilidades. Então, espero ter ajudado um pouquinho. Eu sou o Megapolo Moda, na direção da moda.